Olá, meus amores, pegam mais vídeo para o nosso canal. Vamos curtir, beijos! Boa tarde, gente! Tudo bem? Gente, hoje tá fazendo 10 dias pós-cesária. Minha recuperação tá muito boa, graças a Deus. Mas tô fazendo tudo com cautela, tudo com muito cuidado. Hoje eu fiz o almoço, fiz um bolo também, tá lá no forno. Tomar café da tarde. Mas sempre tem gente me ajudando. Tô fazendo assim, né? Bem devagarzinho. Porque eu não tô nem na metade ainda da recuperação, pra poder ficar boa. Mas já tô muito feliz, porque com 10 dias eu já tô assim. No começo foi bem difícil, mas agora tá bem melhor. E Francisco também, tô fazendo 10 dias, gente. Tá passando muito rápido. Daqui a pouco esse menino já tá com um mês. Gente, relembrando mais uma vez. Eu não fiz as coisas sozinha, tá? Eu falei que eu fiz almoço, mas tudo com ajuda, tá bom? Eu tô recebendo uns directs aqui, que, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. Eu fiz o quê? Eu fui lá, eu tava lá auxiliando a minha sogra. Mas eu ajudava também. Eu não fiquei na beira do fogão. Na hora de ficar no fogão, quem ficou mexendo foi o Willis, tá? Mas eu tava cortando, coloquei os temperos. Tô me cuidando, não tô extrapolando nada, não. Gente, em nenhum momento eu quero extrapolar alguma coisa, não. Eu sou super, hiper, mega medrosa dessas coisas. Meu Deus, eu sou a pessoa que eu mais quero ter uma recuperação rápida. Hum, tem alguém acordando aqui. Eu sou a pessoa que eu mais quero ter a recuperação rápida. Vocês não fazem ideia. Eu passo realmente o dia deitada. Eu acho que ontem e hoje que eu fui mais assim, levantar um pouco. E eu passei pelo meu médico e ele que falou. Porque se eu ficar só deitada, acaba que meu corpo vai acostumar nessa posição. E realmente eu tava só deitada. E quando eu levantava, eu sentia a mesma dor. E depois que eu comecei a caminhar, a andar mais, fazer as coisas assim, não sinto mais dor. Tipo assim, sinto ainda, claro. Sinto dor, incômodo. Mas nada comparado ao que eu passava o dia deitada e quando eu ia levantar, quando eu ia deitar, entendeu? Mas Deus me livre, gente. Deus me livre. Quando minha mãe tá aqui, é ela e o Willis. E pra vocês verem, minha mãe foi pra casa e minha sogra veio. Então, não fica só eu e o Willis aqui em nenhum momento, não. O Willis ajuda bastante com ele. E minha sogra arrumou a casa toda. Minha mãe, quando tá aqui, também arruma a casa toda. Elas fazem café da manhã, almoço, janta, lanche. Faz tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, tô me cuidando quietinho aqui, tá, gente? Então, eu vou fazer um tempo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.